E aí, um abraço aí rapaziada e a galera da Pogero aí, fazendo parte aí da galera dos bitrem, galera do movimento aí migão, um abraço Japão, ou do Maki É do Mato né migão, do Maki, do Maki é meu pau de óculos, um abraço do Mato aí É a galera que faz o interligamento do processamento do grão de ouro, hein Aí o planeta falava que antigamente a galera puxava soja, agora é bijuteria, vai vendo, é o grão de ouro, migão Vamos nessa, Pagê Aí, um abraço aí galera do suco do pica-pau aí da madeira, né Agora é suco da confusão, a coisa tá complicada, migão O que será dos cupim daqui uns tempos, hein, migão Aí, um abraço rapaziada, o pé na boca, hein, que vem puxar aqui o grão de ouro Galera da cidade da boca da mata Alô cabeça Abaço bel também É a galera que faz o interligamento do grão de ouro É o planeta, hein, rapaziada, hein, senador Aí, um abraço rapaziada, o chapéu virado também E o nosso amigo gato safado, hein, com uma namorada ali no Porto Franco esse tempo Aí, ele tava com ela na mesa, chegou uma das antigas e falou assim Amado, segura gato safado, bandinha Como é que ela falou, planeta Aí, um abraço Jacózinho Um abraço Wether também É gente demais, hein, migão Muitos tubarões recorrendo esse mini belo Brasil Um abraço ao seu Asvaldo aí também Falou, neném É a galera do chapéu virado Puxa aí o alimento das minhocas Ai, como eu sofro Aí, tá vindo mais um planeta pra qualificar mais esse CDzão, hein Olha mais de volta com mais um Moída aí Mais um Seleção Especial Final de Ano 2018 Mais um Seleção Exclusivo aí Dedicados fãs A toda a galera que curte o som do Dini Vagre, o próprio original Segura aí galera Seleção Especial Final de Ano, hein Mais um plano de acelerar e fazer os horários que nós não temos preguiça Minha missão Meninas all alone Now I'll find you in my dreams Find you in my, yeah Find you in my, yeah